Música Feliz pela vitória, né? Feliz a gente ter dado mais um passe importante aí no meio do nosso título. Não ganhamos nada, sabemos disso. Tem mais dois jogos pra gente ganhar um. A gente espera treinar bem, trabalhar bem essa semana pra o mês que vem a gente conquistar nosso jogo. Música Vem pra Fã, seu primeiro passo para o futuro. Música Música